Então vamos lá! O famoso prato saumon aloseia, saumon com azedinho. E sempre vem essa marca de poste obrigatório, que foi criada por eles, Pierre, meu pai, e Jean, meu tio, Trois Gros. Saumon aloseia, Pierre, Jean, Trois Gros. E é um plato muito minimalista, eu diria. Porque só vem o saumon com um molho de azedinho. Mas vamos pelo primeiro passo. O molho. O molho ele precisa de uma redução, quando eu falo de redução é reduzir algum líquido. Até chegar numa, quase uma essência. Ok? Cebola. Então pica a cebola grosseiramente. Não precisa ser pequenininho, porque esse molho vai ser passado, peneirado. Vou botar isso na minha panela. Um pouquinho. Um pouquinho não, bastante. Vinho branco. Como eu falei, só vinho branco. E aí um pouco, a metade eu diria, de vermouth. Vamos colocar esses líquidos para reduzir. Fogo alto. E vamos deixar isso ferver e reduzir. Então aí está aqui fervendo. Cebola, vinho branco, vermouth. Vamos deixar isso agora reduzir, destampado, para o vapor, o líquido, a umidade do líquido sair e poder reduzir. E preparar meu saumon. Vou pegar o saumon na geladeira. Olha. Maravilha, hein? Maravilha de saumon. Está com a pele. Olha o corte é muito importante. Ele tem que ter uma unidade, mais ou menos um centímetro de altura, para ter um cozimento rápido na frigideira antiadherante bem quente, tostar de um lado, tostar do outro e foi. Ele chega na mesa, assim, com uma crostinha dourada em cima e cru, igual um chashimi dentro dele. Então, vamos lá. O corte, eu vou pegar bem o molho, o miolo, desculpe. Essa é a barriga que vamos guardar com muita... muita importância, né? Essa barriga é maravilhosa, crua, inclusive. E usar essa parte aí que é o centro do saumon, né? Uma parte gordurosa, uma parte bonita, alta, que vai permitir fazer, basicamente, duas escalopes. Eu vou... vamos fazer uma escalope de 150 gramas, mais ou menos. Que pode ser maior? Pode. Pode ser menor? Pode. O importante é a altura. Vou retirar a pele. A faca é muito importante, uma faga bem afiada. Pronto. Guarda isso também do meu lado. Temos agora um pavê de saumon. Verifique se não tem espinha. Não tem. Eu vou cortar esse pavê em dois. Bem no meio. Bem devagarzinho. Pronto. Temos duas escalopes. Essas duas escalopes agora eu vou bater lá, ligeiramente. Um pouquinho de azeite aqui no meu papel manteiga. Só para ali... não agarrar. Colocar a primeira escalopa aqui em cima. Fechar o meu papel manteiga. Aí você pode ter um martelo. Um negócio... bom! Ou com a própria faga também. Vai dar umas batidas bem ligeiras. Para o saumon... Ser uniformizado. Importante para o cozimento. Ele vai cozinhar rápido e vai cozinhar igual... Em toda a sua altura. Pronto. Uma. O segundo. Bem devagar. Não bate muito e não... Bah! O saumon abre tudo. Ele é um peixe bastante frágil. E voilà! Dois saumons, duas escalopinhas. Eu vou guardar esperando o meu molho finalizar. Olha como que ele é grosso. Está vendo? A gente vai chegar num ponto... Importantíssimo. Que é o ponto de aveludar. E se mede assim com uma colher. Passa o dedo. Lamba o dedo. Essa lambida é muito importante, gente. É o mais importante de tudo. Onde você vai saber se precisa sal, pimenta, açúcar... Ou outro ingrediente. Se o creme de leite não cair, você vê bem essa... Essa marca no colher. E que está na hora... Para parar... A fervor. Se você vai dentro da panela, você vê bem. Inclusive há mudanças de textura. Vou desligar o fogo. Vamos para o saumon? Vou esquentar a frigideira. Isso molha. Eu vou peneirar. Vou pegar a peneira. Sem desperdício de novo. Raspando bem com isso aqui. Essa borracha. Vou apertar bem a cebola para retirar todos os líquidos. Também sem desperdício. Então vou retirar... Essa fibra aqui, estalo. É só puxar que ele vem. E jogar... Essas folhas inteiras... Dentro do meu molho. Pode botar bastante. Abaixa o fogo. Mais azedinho um pouquinho. Você vai ver dentro do molho ela murcha. Ela fica pequenininha. É por isso que tem que botar bastante. Ok. Vou desligar o fogo. Vou provar. Vou ver se falta sal. Vou não botar sal ainda. Um pouquinho de sal. Não precisa de limão. Está bem ácido. Vou provar de novo. Espetacular. Frigideira bem quente. Um pouquinho de azeite em cima do muçulmão. Só para ajudar... Ela fica bem tostada. Bem pouco, tá? Frigideira bem quente. Ela está aqui há um tempo. Joga o sumão na frigideira. Um plato bem bonito. Vamos colocar aí o meu molho no plato. Com as folhas de azedinho. Espalha bem. Deixa as folhas aparecerem. Olha a textura do molho que maravilha. E o sumão bem à frigideira. Bem quente. Vamos virar o sumão. Olha os pontinhos pretos. Rapidinho. Uma tostada do outro lado. Desliga o fogo. Eu gostei mais com os pontinhos pretos. Então, desculpa papai. Mas... Eu vou colocar... Esse sumão aí. Com a pimenta. Está bem cru no meio. Você viu que eu virei, tirei. Quem não gosta de peixe cru, obviamente. Pode deixar mais um pouquinho cozinhando. Sem problema. Mas fugindo um pouco dessa pegada. Volta do Japão. Esse aqui. O sumão com azedinho Pierre et Jean Trois Gros. Criado num momento muito importante na mudança da culinária francesa. e da ria mundial. Abriu as portas. Principalmente o mais importante de tudo. A criatividade. Você pode ser em todo o seu... Um, um um sé. Aí o fsole assiste seu cartão emagre stocks. Seja extesa naenda.